Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, no mapa... Navio 2.0, né? Eu até esqueço o nome do mapa, porque eu nem jogo isso aqui, eu não jogo Confrontante Equipes, né? Pra depois os outros não ficarem... Ah, FK, 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 né? É, então eu não jogo Confrontante Equipes, né? É basicamente só jogo quando eu vou gravar, né? Então, estamos aqui galera pra falar do seguinte, eu vou criar uma sala de inscritos no dia 3 do 10 de 2015 e uma sala no dia 4 do 10 de 2015. Dia 3 do 10 de 2015 é sábado, no dia 4 do 10 de 2015 é domingo. Ou seja, uma sala no sábado e uma sala no domingo. No dia 3 do 10 de 2015, sábado, a sala será criada no servidor Conflito Eminente, Canal 10, Sala Ernops, com sela... Nossa, sela... Sela... Senha 40028922, das 16h até as 18h. Modo a ser jogado, modo mutação no mapa gruta. Modo sombra, CE, mapas, estação orbital e Marte, faca ultra. Não haverá procurar e destruir nem cada um por si nesses dias. Nesse dia, tá? Nesses dias não. Nesse dia aqui, no dia 3, não haverá cada um por si nem procurar e destruir. Lembrando que pra mim trocar de sala, alterar a sala pra outro modo, exemplo, eu tô no modo mutação, pra mim pro modo sombra eu tenho que quitar da sala e criar outra sala no modo desejado, beleza? Eu tenho que quitar da sala, daí todo mundo vai quitar da sala e entrar em outra sala, beleza? É assim que vai funcionar. A senha permanecerá a mesma, vai ser as mesmas senhas e tal. No dia 4 do 10 de 2015, que será no domingo, a sala será criada no servidor Guerrilha Urbana, Canal 10, Sinal, Sinal, com senha 40028922. Das 16h até as 18h. Modo a ser jogado, Super Soldado, nos dois mapas, né? Base Aérea e no Silo. Procurar destruir nos mapas desertos Santória. Não haverá CE, nem cada um por si. Lembrando que pra alterar de novo os mapas, né? Pra mim trocar de modo, eu tenho que sair da sala e criar outra sala, né? Com a mesma senha, mesmo nome, tudo certinho. Vai ficar desse mesmo, gente. Mais informações aí pra vocês. Quem estiver no TS3, a senha da sala será a mesma. Não vou mudar a senha da sala. Se entrar no TS3 aí, entrou. Se não entrar, não entrou. Tanto faz. Quem tem o TS3, entra. Quem não tem, não entra. Eu não vou colocar o TS3 aí, porque tá meio zoado o TS aqui. E fica ruim pra descomunicar com muita gente ao mesmo tempo, beleza? Se você não gosta de mapa, né? Modo, né? Quer dizer, modo Super Soldado e Mutação ou modo Sombra. Nem entre na sala pra não ficar falando merda. Porque se começar lá ofensas e xingamentos, vai ter que dar sala pra sempre aí. Nunca mais vai entrar em sala com os inscritos aqui. Não faço com essas pessoas que ficam ofendendo aí, beleza? As salas correram nos dias situados, né? Que é no dia 3 do 10 de 2015, sábado. Das 16h até as 18h. E no dia 4 do 10 de 2015, domingo. Das 16h às 18h. Beleza? Entrou depois do horário que eu criei a sala. Não vai jogar porque eu não vou criar outra sala. Eu vou criar só durante o horário que tá ocorrendo as salas aí, beleza? Quem me matar na faca vai ganhar salve aí na faca, tá? Não é Kukri, Machado, Pá, Machete, Tijolo, Martelo, Adagas, Carambit, Luva. É faca. Faca é faca, tá? Beleza? Faca é muito diferente de outras carnas brancas aí, beleza? Então, boa diversão para todos que entrarem na sala aí. Agradeço desde já. E é isso aí, mano. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.